Meus queridíssimos amigos, é um prazer estar aqui com vocês de volta para falar, infelizmente, ainda da grande tragédia do Rio Grande do Sul, que é o dia a dia do Brasil. Além disso, é da questão da celeridade de um Código Civil descalibrado, assunto ao qual eu volto, e da presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal em eventos pagos por réus em processo do Supremo, que eles consideram a coisa mais natural do mundo. Claro, vai para o bolso deles, vai para o estômago deles. Bom, nesta segunda-feira, 13 de maio de 2024, eu venho agradecer a vocês a presença, o prestígio, o apoio, os comentários, os puxões de orelha quando válidos, tudo isso. E começo, como eu falei, que o anúncio pelos governos federal e estaduais de verbas emergenciais para o atendimento a vítimas de desastres naturais e para a reconstrução de cidades não é a garantia de segurança para os moradores em áreas atingidas. Essa é a notícia publicada no jornal O Globo, na qual eles dizem que obras contra enchentes se arrastam até 15 anos em pelo menos 6 estados, com promessas de gastos de até 7 bilhões e 300 milhões de reais em valores corrigidos na Bahia, no Espírito Santo, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e em São Paulo, com histórico repetindo estragos que comprometem a vida e a propriedade de famílias nas periferias das grandes cidades, também na maior cidade do Brasil, mas não só nela, também no Rio de Janeiro, e agora se reflete nesse episódio, nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Em alguns casos foram cancelados, paralisados, ou se arrastam há décadas, obrigando famílias a morar em áreas de risco. A revista Piauí, que eu acompanho, disse que a catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul deixou o sistema de saúde de Porto Alegre de joelhos. Na manhã de sexta-feira, 10 de maio, a conta era desalentadora. 36 unidades básicas de saúde amanheceram fechadas por causa de danos estruturais ou com serviços interrompidos para dar suporte aos abrigos temporários montados para receber os milhares de desabrigados e enchentes. Os outros 98 postos de saúde da capital funcionavam sob condições muito precárias. Faltavam funcionários e insumos básicos. Ao menos dois grandes hospitais viveram situações traumáticas. Na madrugada do dia 4, num sábado, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi rapidamente inundado depois do rompimento de uma barragem próxima. Os pacientes precisaram ser retirados às pressas enquanto a água avançava sobre as marcas e os equipamentos médicos. Três deles, internados na UTI e debilitados, morreram durante a operação de resgate. O Hospital Mãe de Deus, da rede privada, dedicado a tratamento de alta complexidade, também foi inundado naquele fim de semana. Seus pacientes tiveram de ser transferidos para outro hospital no caminhão do exército. Quase um ano depois de ter anunciado que retomaria a formação de estoques públicos de alimentos, o governo Lula não fez nenhuma reposição da reserva de arroz, que estão zeradas. Com as cheias do Rio Grande do Sul, o executivo decidiu autorizar a importação de até um milhão de toneladas do produto. Os estoques públicos de arroz foram zerados em dezembro de 2022. Essas reservas, que servem para controlar preços e garantir abastecimento durante emergências, são mantidas desde a década de 1960. Eu disse 60! O PT nem existia ainda. O Lula não era nem... ainda estava na adolescência. Ora, meus amigos, é até para chorar, não dá para rir. Mas foram esvaziadas na última década. Hoje, segundo dados da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, não há estoques de arroz, feijão, trigo e café, entre outros alimentos. Bom, qual é a consequência disso? História no atual desgoverno, né? Porque no levantamento da COESC, divulgado hoje, segunda-feira, 13 de maio de 2024, os eleitores declararam intenção de voto em oito pessoas além de Lula. No total, 47% de sete votaria para reeleger o petista daqui a dois anos. Maior percentual entre todos os possíveis presidenciários. Mas a rejeição ao presidente é alta. 49% não votariam nele em 2026. Agora, a respeito do lamentável Código Civil que estão produzindo para apertar ainda mais as viúvas e os órgãos. A colunista Maria Cristina Fernandes avisou no último parágrafo de seu texto no Valor Econômico. Aspas Apesar de Pacheco ter prometido celeridade na sua tramitação, ninguém aposta que um texto tão amplo seja aprovado em toque de caixa. Se isso acontecer, a atração de investimentos que a regulamentação da reforma tributária busca arrisca ter num código descalibrado um empurrão na mão oposta. Quem avisa? No caso da Maria Cristina, amiga, é... Ah, meus amigos... Olha, a presença em eventos jurídicos realizados no exterior é praxe entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre junho de 2023 e maio deste ano, os magistrados estiveram presentes em, ao menos, 22 agendas internacionais mapeadas pelo jornal Estado de São Paulo. Entre os 22, nove foram organizadas por empresas privadas com interesses julgados pela corte, mas esta acha que não há conflito de interesses. Como escreveu Carlos André Aza no Estadão, a visão muito particular do Supremo sobre o que é um conflito de interesses. É cada vez mais particular. E eu diria mais. A questão não é o conflito de interesses. A questão toda agora é a suspeita de coincidências de interesses. Não é de conflito. Coincidências de interesses. A Justiça de São Paulo decidiu levar a júri 14 PMs da Rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da Polícia Militar, para forjar um tiroteio na Zona Oeste Paulistã em agosto de 2015. Os PMs envolvidos nas duas mortes são Luiz Gustavo Lopes de Oliveira, Luiz Gustavo Lopes de Oliveira, Erlon Chato, Garceis Neves, Silva Henrique, Renato da Silva Pires, Moisés Araújo Conceição, Luiz Fernando Pereira, Silva Henrique, agora sim. Emerson Bernardes, Heleno, Thiago Bellen, Thiago Belli, Marcelo Antônio Ligori, Elia Sérgio da Câmara, Eduardo Oliveira Rodrigues, Leandro Augusto de Souza, Marcos Gomes de Oliveira, Arthur Marques Maia, e Thiago Santana Oliveira. Aí eu levanto a cabeça que eu estava lendo aqui para falar para você, direto com você. E o que é que foi feito dos PMs que deixaram o Luiz Fernando Sastre de Andrade Filho e a sua mami, Daniela Priscila de Medeiros, Andrade, deixar o local onde ele matou o motorista de aplicativo a velocidade de 150 por hora, porque ele precisava ir ao hospital. Curar um ferimento na boca que não havia. Cadê o nome dos PMs que fizeram esse abuso, esse abuso de autoridade ao contrário? Cadê, senhor governador? Cadê, senhor comandante da PM? Olha, meus amigos, aqui vou ler só um avizinho rápido para terminar. O Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, de 2024, será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Os candidatos deverão se inscrever entre 27 de maio e 7 de junho. A inscrição deve ser realizada pelo endereço enem.inep.gov.br, barrinha inclinada, participante. O cronograma completo foi publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. Período para o pagamento da taxa de inscrição vai até 27 de maio a 12 de junho. O valor será de R$ 85,00, deve ser pago por PIX, cartão de crédito ou débito, em conta corrente ou poupança. E hoje é 13 de maio. Sabe o que é que eu me lembrei? A musiquinha que a gente cantava com o padre Anacleto, na igreja matriz de Jesus Maria José em Iraúna. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Eu estive lá em Fátima, onde aconteceu o milagre. E é nesse apelo para que a Virgem Maria despeje a sua bondade, a sua magnanimidade em todos nós, mas principalmente lá no Rio Grande do Sul, certo? Mãe de Deus. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto em Té.